Hoje eu tive um sonho, um sonho um pouco diferente Eu sonhei que todo mundo era gente Gente eu sei que somos, mas gente decente Em um lugar maravilhoso e vivíamos contentes e felizes Porque o Mola não havia, era apenas beleza A nossa natureza era completa e pura As águas eram limpas e o ar sem poluição O verde era mais verde e havia solução para qualquer problema Viver valia a pena Não havia preconceito, todos tinham direito De lutar pelo que seu, até mesmo eu Era apenas um sonho, mas parecia real As raças eram respeitadas, era tudo igual Não existia classe alta, média ou baixa Os empregados eram patrão e todo mundo se mandava Mas havia o limite e o tempo certo Parecia um paraíso, todos eram honestos Havia vale-crã, mas não como da gente Além de ser mais calmo, era diferente As músicas é a mesma e havia mais galeras Se fosse desse jeito, vou dizer, valia a pena Não havia violência, se tratavam como irmão Todos se respeitavam o tempo fora do salão O povo ia pro baile pra curtir, namorar e aproveitar O prazo doce que a nossa vida nos dá Até mesmo que esses foram os sonhos, tava presente Vocês disseram, havia muita gente Flávio e Isaías, sujeiro e paulão Peixe, marquinha, capenga, precioso e bagulhão Todos se divertiam e brincavam pra valão Representante era Pierre e a galera do Sapir Do campinho vinha papel, Eric e Risa tinha Bessa puxava a mula, violência ela mantinha Cabelinho e preto, chuca e varela Jorginho e Peri, Tassizinho e Pachela Peri, Paulinho e Caó, tudo faz quem quer O trenzinho era de paz e brincava quem quiser Eu não lembro que no sonho havia muita gente Até o boteco e ninja apareceram de repente Vinha no trenzinho, zoando em minha frente Sentindo a sua asfalto, volte pra Vila Queira O dia de dia era voz ó, já estava toda hora O som daquela noite era sentido Camaroto apresentava um pinto novo que eu vi a primeira vez Era um rap bem rasteiro e quem cantava Marvin Gay Era apenas um sonho, mas parecia real Mas parecia real Mas um choro inocente despertou a minha mente Eu acordei muito azotado e quando eu olho para o lado A criança que alivia, tô contente, ela sorria Vira o rosto pra janela e sinto, clarear o dia Foi aí que eu pensei que estava sendo iludido Hoje eu vejo a mesma coisa e me sinto arrependido A natureza acabada, vendo a coisa tá errada Pringo eu sei que as crianças jogaram na estrada Guerra, brigas e mortos, é a rotina do viver Hoje eu jogo, luta contra a sócio, nada Podemos fazer guerra, brigas e mortos, é a rotina do viver Hoje eu jogo, luta contra a sócio, nada Podemos fazer ninguém Que juventude é essa que está alienada? Tantos tiros, tanto sangue, tantas mortes e porrada Tanto ódio implantado dentro de um só coração E fazem a vingança com suas próprias mãos Que juventude é essa que não dá valor a só? Fazem guerra e suas guerras já geraram muitas mortes Não respeitam a própria vida e fazem muitas mãos chorar Pois alguns saem de casa para nunca mais votar Que juventude é essa que está sendo criticada? Pelos jornais e revistas que está sendo massacrada Uma juventude rude que não toma uma atitude Pare, esse um pouco cara Mude e mostre para todos que somos gente decente Que esse mal que você tinha foi curado para sempre Cidade alta, juramento, São José do asfalto Jorge Duca, Jueira, Tere, Macaco, Tachemqué Santa Cruz, Andaraí, Duvás, Lobo Ribeira do Caju, Vila, Polina, Rudo Pois eu peço Um apelo para todos Esqueça a violência e faz o mundo novo Pense nas crianças que ainda é de nascer Antes que seja tarde para não se arrependerem Pois eu peço Um apelo para todos Esqueça a violência e faz o mundo novo Pense nas crianças que ainda é de nascer Antes que seja tarde para não se arrepender, amigos Hoje eu tive um sonho, um sonho um pouco diferente Eu sonhei que todo mundo era gente De onde eu sei que estamos, mas gente decente Em um lugar maravilhoso e vivíamos contentes e felizes